Fala aí meus amigos do Carros do Careca, Paraty GL93, linda, impecável, maravilhosa, num breve vídeo aqui mostrando em detalhes esse lindo carro, disponível aqui no Carros do Careca, no nosso Instagram, Facebook, TikTok e aqui também no YouTube. Rodas de Gol Atlanta, spoiler dianteiro, spoiler lateral da GLS, espelhos retrovisores pintados na cor do carro, maçaneta de Santana, uma interna impecável, todos os vidros originais Volkswagen, isso aqui tem um valor pessoal, vidros originais Volkswagen, o carro tem pequenos detalhes internos de acabamento, alguma coisinha no painel, sim, mas é difícil você achar um carro desse, por esse preço, 100%, muito difícil, quem tem uma que não tem nada para fazer, pede pelo menos o dobro do que o Careca está pedindo nesse carro aqui, olha isso, as barras de teto, ela tomou um banho de tinta, mas foi muito bem feito, polido, limpador funciona, esguicho funciona, eu acho que a primeira Paraty que eu tenho, que tudo isso daí funciona, tá? Está com um ronquinho esportivo, mas não barulhento, maçanetas de Santana, ela tem alarme na chave, que sobe os vidros, se eles estiverem baixos, aqui o Careca vai aproveitar para mostrar a interna desse carro, os carpetes originais, olha esses bancos, todo originalzona, cara, olha isso, o Careca colocou um tampão novo ali também, olha o teto desse carro, isso é a coisa mais difícil de achar nesses carros, custa muito caro, né? E por isso o Careca está trazendo esse carro aqui para vocês, ó, quilometragem original, motora a gasolina, vidro elétrico com botões de Santana, carro bonito, eu vou mostrar a frente para vocês verem o que eu estou falando, o Careca está acostumado a trabalhar com esses carros e é difícil uma alinhada desse jeito, essas rodas eu mandei colocar porque ela veio com roda de ferro e não eram bonitas, piscas novos, faróis também de vidro, não é de acrílico, tá? A grade foi toda restaurada na cor dela original, eu vou abrir aqui, olha aqui pessoal, capô original, frente original, ainda com os emblemas originais aqui, ó, da Autolatina, os macarrõezinhos originais, carro com as longarinas perfeitas, tá vendo aí? Olha ali, ó, é isso que conta num carro desse, tá? Aqui também, ó, longarinas perfeitas, carro com bateria nova, motor a gasolina, sem vazamentos, o Careca nem mandou lavar esse motor, já estava assim, tá? Arrefecimento feito, todas as mangueiras trocadas, protetor de cárter, difícil para atirar com protetor de cárter, mas essa tem, tá? O carro está aí, ó, alinhadíssimo, bonito, para você que quer um carro desse para curtir o final de semana e colocar umas rodas maiores, turbinar, o Careca nesse carro não vai fazer isso, eu fiquei com dó, pessoal, de jogar fora uns pneus desse, ó, P400, novinho, 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 eu só coloquei essas rodas porque as que vieram nela eram de ferro, esses spoilers aí também foram colocados pelo Careca, não coloquei nem isso filme nesse carro, porque ela está tão bonita, tão original, e é assim que ela saiu em 93, que eu acho que, claro, isso filme verdinho aqui, levanta o carro mais ainda, mas eu queria uma Paraty mais original ainda do que todas que eu já postei para vocês. Gosto de mostrar em detalhes, que são os detalhes que fazem a diferença, onde você acha um carro desse com retrovisor e maçaneta de Santana, pintadinho na cor, uma interna dessa? Me conta, aonde? Aonde? Só aqui com o Careca. Só aqui com o Careca. É isso aí, meus amigos, o carro está aqui disponível, tá? Me chame aí no Instagram, vou deixar o meu contato aqui, Paraty GL93, aqui no Carros do Careca, por quê? Esse carro está lindo, esse carro merece ir para a tua garagem, o Careca está aqui filmando no lugar de sempre, ela, nesse condomínio que eu venho sempre aqui, e digo para vocês, uma das melhores que já passaram na minha mão, tá? Paraty GL93, carro, o cara que foi buscar no interior de São Paulo, linda, impecável, já pronta para você fazer aquela preparação turbo, ou colocar uns rodões, mexer na suspensão, ela está original, não bate nada, suspensão perfeita, para quem quer montar um projeto, está aí, a sua tela. Me procure, entre em contato com o Careca nesse número aqui, um beijo e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí